Você que é, Din, muito obrigado, viu, pelos seus beats, um beijo bem gostoso no seu coração, eu não achei ainda não, não entendi quem que você tava falando, mas, tá do lado do recado aí, muito obrigado, viu, de coração, tô simpático você. Vamos tentar descobrir, Eric, o que que você acha? Ah, será, Gransang? Muita generosidade dessa parte, aí, ó, daqui a pouco o Kawai chega nos nove aí, nós testa. Dá sim, Samuel, se você quiser, se você quiser das que tá vendida lá, só resgatar uma qualquer lá e me fala, que é, tranquilo, meu amigo, telinha é gente boa. A ideia era não, né, mas, como é você, pode escolher lá, só escolha, mas tem que ser no mesmo preço, beleza? Por exemplo, ó, se a que tiver vendida lá, é que o Atrox resgatou uma e o Marcelo Smith resgatou a outra. Se for o mesmo preço, só escolha qual que você quer, tá tranquilo, meu amigo, estamos aqui pra isso. Ah, sou eu que tô no canto esquerdo da tela, ah, entendi, Eric. Achando que vocês são gentis demais, obrigado, viu, de MCP, mais uma vez. Kelly, boa noite, Kelly, tudo na paz? Exatamente, Caio, é dobrado. A cada dez minutos vai ganhar dois refrescos. Bora participar dessa roleta maravilhosa, que inclusive daqui a pouco a Gamer Kit já vai estar nela, ó. Valendo esse Vampire, no valor de R$149,90, todos os subs da live entram nessa roleta maravilhosa, Maravilhosa, que todo final de mês eu surtei um game aí, exclusivo para os subs. Fora que também não é afetado pelo modo lento, também não veio os comerciais, que o meu patrocinador aí, o Marcelo Smith, é um foguete, né, uma máquina. Aqui, graças a Deus, Kelly, tudo certinho. Oi, Mr. Orgutis, como é que vai? Na paz? Vixi! Não entendi. O pessoal tá caindo de maduro nesse mapa? O que tá acontecendo? Nossa, é tão gratificante quando você joga e o pessoal não vem atrapalhar, não vem segurar. É muito gostoso isso. Acho que é um dos prazeres do Falgás quando isso acontece. Ó, o Vitinho tá aí na área! Ô, Vitinho! Acho que eu não te vi, mano. Não te dei boa noite. Que pecado da minha parte. Vitinho e a sua galinha... É dourada, né? É dourada, né? Dourada não, amarela. Ó o Thiaguinho ali. O Thiaguinho tá com amarelão, né, Thiaguinho? Graças a Deus, Mr. Orgutis. Graças a Deus. Tudo na paz. Eu vou testar ele amanhã, Tati. Na hora que eu chegar do serviço. Imagina, deve estar a galera segurando mais que tudo. Hum, será o Eric? Eu acho... Não sei, pode ser que tenha. Pode ser que tenha. E aí, Altyone, beleza? Acredito que tenha, sim. Mas eu não sei se vai aparecer... Ixi! Aí o Samuel resgatou aí a DLC. Samuel, é o seguinte, ó. Muito obrigado pelo resgate. Pra quem ainda não sabe... Aqui na live tem a exclamação loja. Lojinha da live. Que você... Todo refresco que você ganha assistindo a live. Você pode resgatar prêmios, né? Lá na loja. O Samuel acabou de fazer isso. Ele pegou uma DLC para o Fall Guys. Samuel, eu vou entrar em contato com você até amanhã. Vou te adicionar na Steam. Só que só... É que nem aconteceu com o Marcelo Smith. Eu vou te adicionar pra te enviar o Gift. E aí depois eu vou ter que desfazer a amizade. Porque tem que resgatar pelos churros. Aí se você resgatar pelos churros a... O adicionar na Steam. Aí eu te mantenho lá. Senão vai ter que ir farmando mais um cadinho. Mas aí eu te mando. E depois a gente vê se deu tudo certo. E você dá um feedback, se possível. Marcelo recebeu. A Trox recebeu. Acho que eu enviei no outro dia também. Ou no mesmo. E se por uma coisa acontecer de eu não te enviar até amanhã. Às vezes eu ia esquecer. Ou acontecer algum imprevisto. Me cobra. Pelo amor de Deus. Um sussurro. Porque o envio é muito rápido. Eu não gosto de ficar com pendências não. É porque realmente... Principalmente dia de semana, né? Acaba a live. Eu já vou dormir. Porque o telinho acorda às 6h30, né? Pra trabalhar. Vocês estão carecas de saber que eu falo isso direto, né? Então tem que dormir mesmo. Senão eu não tanco lá no trabalho. Mas eu deixo anotadinho. Pra quando eu chegar do serviço. Eu poder enviar lá. Tranquilamente. Já faz um favor. Me manda um sussurro. Com o seu código de amigo. Que aí eu já vou te adicionar. Você me aceita. E a hora que eu ver que você me aceitou. Eu já compro e já te mando. Que é isso. E vou colocar mais, hein? Minhas férias estão chegando. E vai aparecer muita coisinha nova lá. E aí, XV? Boa noite. Beleza? Então, dia de semana. Eu faço terça e quinta das 7h às 10h. Aí, sábado e domingo. Eu estou fazendo das 9h às 1h. É, da 9h da manhã a 1h da tarde. E aí, Perinha? Não pode, não. Você deve fazer isso. Vem jogar com a gente, meu amigo. Boa noite. Você que é um lindo, meu amigo. Isso. Fica lá pulando sem calda. Agora que eu percebi que eu estou sem calda viajando. Esse exclamação ticket, você compra um ticket, ô freak. Para poder participar do exclamação sorteio. Aquele que fica no início da live. Parece um jogo. Eu acho que o Jhin está aqui na minha partida, hein? Eu vou ficar aqui, mano. Eu acho que esse vento... Ops. Vamos lá, Jhin. Fazer a técnica. Nossa! Olha o Sonic. Desliga esse micro-ondas aí para jogar, rapaz. Vem cá. Se ele não der a volta, ele jogou mal. Foi muito reto. Não entendi a dele, não. Nossa, errei muito o timing. Vamos lá, chat. Agora é momento de muita concentração. Tem pouca cauda. Muitas jujubas sem. O Sonic está focado em pegá-la de mim. Nossa, que sorte, velho, que eu voei. Me salvou esse... Esse vento. Para ser bem sincero, eu perdi aqui. GG. Misericórdia. Oi, Marilu. Que boa noite. Agora eu estou ansioso para saber aí... O motivo do atraso e a notícia é boa. Conseguiu bater a meta? Não é possível, Mari. Quer dizer, então, que Mari está com notebook agora? Ou vai chegar? Como é que é? Não acredito. Será que eu vou perder uma moderadora para ficar só no Fall Guys jogando? Não é possível. Parabéns, hein, Mari. Estou muito feliz por você. Tem filã para escolher disso? Que não tem nada, doutor. Se você quiser resgatar aí, eu já coloco na próxima. Vai, Mari, Lurki. Ganha a disputa. Nossa, eu esqueci de desligar o jogo, Tati. Obrigado. Vou fechar ele. Acho que eu esqueci de desligar. Ele está rodando aqui de fundo. Agarrem ele. Não, que agarra ele. Agarrem ele. As ideias. Aê, chat. Dividir demais. Já saiu a primeira. Com muita alegria, eu vou dedicar essa para Gamer Kit, que já começou a live mandando um resub de 5 meses. Muito obrigado, Gamer Kit, pelo seu apoio. Vai essa coroa para você. E para essa comunidade incrível que me apoia e torce junto comigo. Boa Tiaguinho, boa Samuel, Nivo, Palominha, Vitinho, Rafa, Eric Portes, XV, Mari. Muito obrigado aí pela torcida. Essa foi a coroa de número 1080. Já vamos atualizar aqui agora. E vou fechar aqui o minigame, né? Bem lembrado, Tati. Está aqui, ó. Se digitar shot, acerta a maçã. Pronto, fechei. Esqueci. E alá, ó. O Dr. JQ resgatou o Among Us. É agora, meu amigo. Vai ser a primeira vez que eu vou jogar com o Among Us em live. Calma aí, vamos lá. Pera aí, mas eu queria a cor valente ou similar. Calma, vamos lá. Ah, tá. Você resgatou o Among, mas você quer que eu muda ela para que você falou, né? Beleza, eu vou fazer isso aqui agora. Eu só não sei o que é cor valente, mano. Ela é o que? Vermelho? Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Relaxa. Já achei. Salve, Pedrinho. Tudo beleza? Então vamos lá. Cor valente. Padronagem. Calça. Hum, eu não sei se eu vou ter a padronagem de calça, hein? Lembrando que quando... Ah, tem, eu tenho. Ah, ele quer o Chapolin, mano. Ah, eu acho que ele montou o Chapolin. Ok, o rosto tá amarelão. Ele montou o Chapolin. Parte de cima, disco voador. Parte de cima, disco voador. Cadê, disco voador? Tô sentindo que eu vou ser o Chapolin, chat. Meu Deus, telinha. Eu não tenho disco voador? Mentira. Tenho. E? Qual que é o final? Parte de baixo? Discoteca. 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 Ó. E agora? Quem poderá me defender? Olha que da hora, mano. Vocês vão ser três partidas, hein, doutor? O Chapolin é o seguinte, ó. Quem quiser resgatar e fazer que nem o doutor fez, pode. Porque eu entrei em contato com a Twitch. Eu vou só fazer a contagem e eu já explico. Bora lá. Iniciando a contagem regressiva. Serenor, América do Sul. E show principal. 5, 4, 3, 2, 1. Bora. Eu estou... Voltando aqui, recapitulando. Eu entrei em contato com a Twitch. E agora? Quem poderá me defender? Eu! O telinha colorado. Quer dizer, o Chapolin colorado. A Jujua colorada. É... O limite de resgate de itens para a lojinha são 50. E eu estourei o limite. Então, eu vou arrumar isso. Eu vou deixar as mais... Vamos falar... Vou fazer um filtro. Vou deixar as mais que eu gosto de usar. Mais ou menos assim. E vou colocar uma que você monta, a que eu vou jogar. Aí, lembrando que tem que ter... Tem que ser os itens que eu tenho, né? E aí, a gente pode fazer dessa forma. Porque, infelizmente, 50 é o máximo que pode pôr. E eu estourei. Eu descobri isso conversando com o suporte da Twitch. Se eu ganhar de primeira, doutor, eu prometo que eu vou mais duas com ela. Para cumprir as três. Eu abro a secessão pelo Chapolin colorado. E aí, Peralva. Boa noite. Tudo beleza? Tudo beleza? Ô, Mari. Fala pra mim. Como é que está o seu coração com essa meta que foi batida? Quando é que vai chegar esse notebook? Quando é que a Mari vai jogar Fall Guys definitivamente? Que incrível. E aí, Chucky. Como você está? Aê, Vitinho. Bora lá, mano. Vitinho, gente boa. Chegou. Começou a jogar aqui com a gente. Já até costumei com a skin dele. É assim mesmo, Vitinho, que faz. Feliz, mano. Você está jogando aqui comigo hoje. É muito gente boa. E joga bem, né? Também. Nossa, velho. Eu estou jogando com o Chapolin colorado. Você está a mil, Mari? Fico muito feliz, Mari. De coração, viu? Que Deus abençoe todos que ajudaram lá na meta. O PC. Muito ruim. Principalmente por ter aberto, né? A casa dele. No caso, a Live. Para poder aí ajudar. Todos os envolvidos. É muito bonito. É muito gratificante ver o que Falgaz faz na vida das pessoas, né? Realmente é espetacular isso que aconteceu. Bora lá, Freak. Boa sorte para nós. O seu é aquele ovinho, né, Freak? Ovinho dourado na cabeça. Ah, mas Dinamari, eu fiquei mais na torcida. Eu, infelizmente, não pude contribuir tanto. Mas o que eu pude, eu tentei aí também. Você merece. Exatamente, Freak. Vou dizer para você, ó. Exatamente. Por que o analógico do controle andou sozinho? Aqui você fala, ô, Bold? É que eu fico apertando, mano. Ansiedade para jogar. Então, Peralba. É pior que eu não... Por enquanto, eu estou sem planos para baixar. Porque você vai ficar comigo adicionado lá até não sei quando. É indeterminado. É muito tempo. E a minha conta da Steam, eu acho que ela está indo para 13 ou 14 anos. Inclusive, vai fazer aniversário agora em maio. E quando está lá na Steam, eu chamo para jogar junto, entendeu? Então, realmente é uma coisa que precisa ser conquistada com muito suor, vamos falar assim. Careca! Lisinha. Obrigado pelo follow. Deus abençoe. Uma boa noite. Olha só, XV. Aí eu fico muito feliz. E qual que era a receita? Se não der certo na segunda, vai na terceira. Não desiste não, hein? E quando fizer aí, chama nós. Vai experimentar. É... Tur! Obrigado pelo follow, Tur. Uma boa noite para você. Deus te abençoe. Tudo na paz. Adoro, mano, essa música dessa segunda temporada. Me lembra um brinquedinho que eu tinha, mano, que você apertava o desenho... É tipo um tecladinho, né? Aí você apertava o desenho dos animais e reproduzia o som do animal. Nossa, purê de batata frito? Que top! Curto! Nunca comi, mas já gostei da ideia. Nossa, Diego, parabéns, mano. Subnautica é um jogo que eu tive a honra. Não o Below Zero, né? Esse ainda não joguei. Mas... Parabéns, Diego. Sério mesmo. O jogo é bom. Eu joguei o primeiro. Muito bom. E esse dois aí, né? Essa expansão deve ser maravilhosa. E aí, Tur, beleza? Fica à vontade, Tur. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Telinha. Eu faço live aqui na Twitch desde 2017. Atualmente eu estou focado aí no Fall Guys. Jogo com a comunidade. Fica à vontade. E aí, careca? Belê? Sério, Eric? Aí... Nossa, mano. Vê se a música que toca não é parecida com essa. Ou eu devo estar viajando muito. Não contavam com minhas astúcias. Vamos lá, Freak. Corre. Corre. Corre, Freak. Acelera. Ih, rapaz. Vai lá. Deixa você passar em primeiro, vai. Merece. Ah, não é ele. Vai lá, vai lá. Pega o primeiro, pega o primeiro. Boa, garoto. Olha o Vitinho chegando. Não. Não é esse emote, não. Ó, tem um Telinha ali. Ah, eu acho que é o Perinha, né? Não, Perinha. Perinha está de Telinha? Comprar antes de sair do acesso antecipado. Ah, com certeza, ô Diego. Vai subir. Possivelmente vai subir, porque o jogo é muito bom. Mas eu só não vou comprar, sério, sério, sério mesmo, Diego. Porque eu não vou jogar ele tão cedo. Nossa, eu tenho muito jogo pra zerar, mano. Eu não posso gastar dinheiro dessa forma. Mas a vontade é grande. Oi, Bial. Boa noite, Bial. Como vai você? Tudo na paz? E aí, firmo. Aoba, boa noite. Tudo tranquilo? Aê, Perinha. É nóis. É, também é muitos anos de Steam, né, Diego? E eu vou te falar, desses 1.800 aí, se eu zerei 300, é muito. Mas eu compro. Eu compro naquela ideia de um dia ter férias, tempo, e conseguir jogar tudo. Mas é uma ilusão. Se eu conheço o Joberval, eu adoro o Joberval, Peralba. Inclusive, eu tava jogando com ele ontem, live. Adoro o Joberval. Quem não conhece o Joberval? Vixi. Bem que diziam os físicos, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E realmente não podem. E não ocupam. O Chapolin pode dar certo, né? Por que não? É, ou pode dar muito errado. Melhor não. Nat M Card! Boa noite! Tudo na paz? Eu não sei usar esses biguitos ainda, desses mapas. Ah, é muito corajoso. E aí, chat? Onde será que vai estar? Ali no segundo? Eu não tenho essa coragem, mano. Ó. Uh! Perinha! Perinha foi o altruísta. Não! Eu acho que eu passei com a anteninha de vinil, mano. Eu acho que foi a anteninha de vinil que classificou, velho. Porque não tem como ter sido classificado normalmente. Meu Deus! Aí sim! Deu sorte. A antena salvou, XV! Salvou mesmo! Ó, o Freak já ripou. Como assim, Freak? Ripou? Você tava lá comigo no mapa anterior? Eu não entendi. Foi nada? Graças a Deus, Matimicard. Tudo bem com você. Bora lá, hein, Peralba? Perinha bateu no turista? Não entendi essa não, Atrox. Pelo menos você foi altruísta, ou... Ah, agora que eu entendi, Atrox. Você fez esse tipo de velha surda. Desconecte. Aí! Aí! Começa a desconfiar de que aqui é uma espécie de complô de sabotagem! Né, Perinha? Só pode. Só pode ser isso, mano. Meu, ah... Aconteceu isso também, Palominha? Boa! Vou começar a usar essa anteninha, hein? Essa final aqui é inédita, né, Freak? Essa aqui eu nunca vi no Fall Guys. Nunca nem cai. Nunca nem cai. Nunca nem vi. Ixi, olha o buraco ali. Sim, vai de conta! Né, Kiko? Kiko já tá esperto aí. Gosta o Tati do gelo fino até que... Assim, eu não vou mentir, não. Eu não gostava. Aprendi a gostar. Mas não é a minha favorita. Mas eu não gostava, sério. Eu já fui muito... Crítico em relação a esse mapa. Falta de criatividade. Mas ele fica legal no final. Não é ruim. Não é tão ruim assim. É emocionante quando ganha. Não é tão emocionante como um rio da montanha, né? Que pra mim é o que dá mais adrenalina de jogar. Você ali basicamente faz a final do começo ao fim, né? Todo movimento ali é decidido. Aqui você pode jogar mais ou menos, que não dá nada. Mas o rei da montanha ali, cada milésimo, conta. É uma final que eu acho muito... Apesar que ela é muito RNG também, né? Muita na sorte. Quando as bolas amarelas querem te acertar, você pode fazer o que você quiser, que você não vai ganhar. Ah, não, 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 não. Bem que não. Eu acho que eu não fiz uma boa jogada. Mas vamos lá. GG. Acabou dando certo ainda, mano. Eu acabei ficando sem espaço, mas o dele ficou pior. Foi bom demais. Boa, Mari. Obrigado, viu? Gamer Kit, você já está na roleta. E GG, Vitinho. Oi, Vanzel. Boa noite. Drezito GG, Vanzel GG, Mari, Samuel, Perinha, Eric Portes, Palominha Neves. Aí, doutor. Vou jogar mais uma, viu? Vou jogar mais uma. Opa, Perinha. Tava em live? Tava... Meu Deus. É, gente boa demais esse menino. Obrigado, viu, Perinha? Perinha, pela sua raid maravilhosa. Tava aí em live jogando aqui com a gente. É uma honra receber, viu? Seu gank. Quem está chegando aí do Perinha, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Telinha, pra quem não me conhece. E vamos jogar Falgar junto, beleza? Um beijo. Coração, quem está chegando. Muito obrigado, Perinha. Você é demais. E aí, doutor? Ó, como eu te prometi, a gente vai jogar três, né? Com ela. Essa foi a primeira, não foi? Eu falei que se eu ganhasse, a gente ia fazer as três. Então vamos pra segunda agora. E aí, Angelex. Boa noite. Como é que vai? Tudo beleza? Era você, Atrox, que estava ali na final comigo? Com skin diferente e eu não te vi? Bora lá, chat. Pede. Obrigado pelo seu follow. Uma boa noite. Deus te abençoe. Tudo beleza? Oi, Liu. Como é que vai? Tudo na paz? Obrigado pela companhia. A telinha pode ser... Ah, o modo, Peralba. Ixi! Que isso, Fernandinha? Caramba! Seis meses? Mentira. Cheguei aí. Boa noite a todos. Tudo na paz? Tudo na paz. Agora com muita alegria em receber o seu Prime por seis meses. Fernandinha, muito grato, viu? Por você me escolher aí, por deixar esse Prime maravilhoso. Ajuda muito o canal. Chat, cadê o amor no coração? Vamos compartilhar com a Fernandinha. Fernandinha, obrigado. Uma chuva de love pra você. Um beijo. Bem gostoso no seu coração. Que Deus te abençoe muito. E vem pagar esse aluguel comigo, Fernandinha. Tá pensando o quê, menina? Ué, ué, ué. Ó. Nem que fosse no velório. Vá pagando o aluguel já. Vá pagando esse aluguel aí, Fernandinha. Tá achando que é fácil a vida, né? Não. Fernandinha, muito obrigado. Você já está nesse sorteio maravilhoso. Valendo o Vampire. Um jogo de R$ 149,90. Boa sorte. Muito obrigado, viu? Isso é demais. E aí, Juju. Obrigado pelo seu follow. Boa noite. Deus te abençoe. Tudo na paz. Vamos jogar, chat? Vamos de contagem? É pra já. Iniciando contagem regressiva. Servidor. América do Sul. Show principal. 5, 4, 3, 2, 1. Bora. Muito obrigado, Freak. Esqueci mesmo. Valeu. Desculpa. Dia de semana realmente é complicado pra mim. Mas brigadão por ter me ajudado. E aí, Giga? Boa noite, Giga. Tudo na paz? Eu falo Giga, mas é de Gabriote, né? Como você prefere que te chama? Pode ser Giga? Giga? Para, Perinha. Assim, eu fico constrangido, meu amigo. É melhor porque você trouxe esse gank incrível, mano. E aí, Boa? Beleza? Esse aqui é o Chapolin. Piratas do Caribe. É a versão Jack Sparrow, né? Quase um Chapolin. Isso é a invenção do Dr. GQ. Olá, Leal. Tudo na paz? Ou só, Giga? Melhor ainda, né, Giga? Melhor ainda. Obrigado, viu? Salve, Rael. Beleza? É o Chapolin da Deep Web, Peralba. Exatamente. Exatamente. Opa, teve patrocínio? Patrocínio? Ô, Marcelo Smith aí, ó. Que bom que você me lembrou. Vamos fatorar sim. Chat. 30 segundinhos pelo meu parceiro, Marcelo Smith. Fez muito bem me lembrar, viu? Me perdoa, Marcelo Smith. Me ajuda nos dias de semana aí, porque eu esqueço mesmo. Moderação também. Se vê que eu tô esquecendo alguma coisa, me ajuda aí, moderação. Que telinha hoje tá devagar. Não, não desmaia aqui, não. Ó, vou tentar fazer aquela proeza, hein? Saca só. Ah, não deu. É muito difícil dar certo. Giovanna Gabriott. Que nome bonito, Giovanna. Giovanna é um nome muito bonito. Geralmente de pessoas que têm muita personalidade. Eu que agradeço você pela paciência. Bora lá, hein, Epic. Vamos ganhar. O LucasFoot tá assim, ô Lucas? Mano, eu não vou acostumar você aqui nesse nick, não, mano. Você vai ser sempre o LucasFoot aqui nessa live. Sinto muito. Ou até eu desacostumar. Acostumadão, mano, com o LucasFoot. Aí o Nho Atrovitinho. Tem problema não lá. A próxima vai cair junto, hein? O Atrox. Ah, vocês caíram tudo na do Atroxa lá, ó. O Dresito tá aqui. Ê, LucasFoot. Mas por que mudou, mano? Só pra dificultar a vida do streamer? Exatamente, o Epic. Nossa, eu não consigo ler, cara, FR1 nunca, mano. Pra mim vai ser sempre o Epic Underline 1, 2, 3. Cara, e aí, cara? Não é muito a minha praia ficar falando gíria. Mas vai ser Epic. Gustavo Mills. Obrigado pelo follow, Gustavo. Uma boa noite. Deus te abençoe, tudo na paz. Deus te abençoe, tudo na paz. Ah, fica tranquila, Bial. Pode ficar em paz. Eu sei como a internet é ruim. Nossa, aqui... Aqui tá dando muito ping alto pra mim. Mas pode ficar tranquila, viu? Obrigado aí, de qualquer forma, pela companhia maravilhosa de sempre. Ah, que isso, manzão. Nada. Aula de como não jogar. Só se... Sim, é um bug. É, XV. Você cai pra fora do mapa, subir na porta, aí ele te teleporta lá pra frente. Mas é... O tempo que você gasta pra fazer esse bug... Ou você passa ou você perde. Não tem meia-meia. Vamos lá. Vai passar 20, eu não vou arriscar, tomar um D-Sync aqui e ser lançado para fora, eu vou safe mesmo, porque a primeira posição não tem como mais pegar. E só vamos, tranquilo. Ah, olha aí, Giovana. É uma honra receber essa mensagem que você digitou. Saiba que palavras como a sua, ela esquenta muito o meu coração, eu fico até emocionado, para ser bem sincero. E é um dos motivos de eu sempre estar aqui presente, cumprir sempre os horários, o calendário. E é recíproco. Ter a amizade, a companhia de cada um aqui é muito importante para mim. E essa comunidade aqui é incrível, só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigado. Ah, o que aconteceu? Aatrox, vamos fazer hashtag Aatrox e vai jogar falgais. Ih, mano. Combinado, freak. Nossa, ele vai para, ele vai para trabalho. Não é ruim, não é, assim, tem um lado ruim, né? Mas pelo lado, no contexto geral, é importante também, né? Oi, Tatiane. Boa noite, Tatiane. Tudo na paz? Ai, meu Deus. Já perdi, já estou sentindo. Matheus! Muito obrigado, Matheus, pelos seus 10 bits. Salve para você também, tudo beleza? Não sei porque o bot não quis ler a sua mensagem, mas eu te saúdo aí, mando um salve. E agradeço demais pelos seus bits. Uma boa noite, como é que vai, Matheus? Vamos lá, time. Vamos lá, time. Confio no meu time, hein? Lá em cima está bem interessante a disputa. Vamos focar aqui embaixo agora. Está azulando tudo, hein? Sai! Sai para lá! Você é meu! Não, é bom que os dois ficam aqui, né? É até melhor eu ficar com dois aqui me atrapalhando, que é dois a menos. Mas esse é muito fácil mesmo. Passar outro é mais difícil, pô. Não é fácil nada. Ah, esse aqui sabe jogar. Se eu não tirar dele aqui, vai dar ruim. Estou falando. Vamos lá, time! O que vocês que fizeram no finalzinho? Não! Ah, o time entregou no finalzinho, mano. Já esperava. Qual que é a sua estratégia para esse mapa? Não fazer isso, freak. A estratégia para esse mapa é dominar aquela área lá em cima, né? No meio. É muito importante. Pegar a base deles também. E depois ficar tirando a energia de algum. Mas esse mapa é meio complicado, mano. Olha aí, olha! Meio complicado esse mapa. Outra vez! Salve, Kaká! Como é que vai? Beleza? Indo no Fall Guys cada dia, ô, Matheus. Exatamente, Matheus. Fall Guys cada dia. Com muita alegria, né? Ó. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, o LucasFood está na final. Vamos torcer por ele. XV, muito obrigado, viu? Recebo também a sua mensagem com muito carinho. E é muito importante isso para motivar, né? E também me encher aí de energias positivas que você manda. Muito obrigado, viu? Já valeu a pena a live de hoje. Demais. Sim, ô, Eric. Não, aquele mapa ali é o meu calcanhar de Aquiles. Esse churros... Calma aí. Churros do lado aqui. Ah, tá! Ô, Leal, o churros é a moeda... Os pontos do canal. Você usa ele para resgatar emotes de sub. Para resgatar skin para mim usar no jogo. É só você clicar no churros e ver os prêmios que tem. E participar dos palpites. E aí, Shadon? Beleza? O meu nome verdadeiro é Raul. Como é que vai? Na paz? Nunca, Eric. Aquele mapa lá é meu terror. E aí, Milquinho? Boa noite. Tudo beleza? Vinícius de Paiva. Graças a Deus. Tudo beleza e contigo? Vixe, o Lucas Fute já passeou, né? Lucas Fute. Alguém falou que é o Lobinho. Eu não lembro agora. Não sei se é esse o Lobinho da live. Vamos ver. Seria sido melhor eu ver o Pelé. Ah! O Pelé. É, pior é que é isso mesmo. América do Sul, manzel. O que a gente geralmente sempre joga mesmo. Só de manhã que a gente joga o Eua Leste. Sei não, hein? Olha o perigo. Olha o perigo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai, ganha o Lobinho. Eu torci pro Lobinho porque o cara foi... Queria atrapalhar ele. Você tá zoando, não é? Por que você chama Raul também? Não acredito, mano. Aí, foi Drezito, ó. Falei que tinha alguém que era da live? Que era o Lobinho? Boa, Drezito. O GG pra você. Juli! Boa noite, Juli. Tudo na paz? Boa noite. Chate, agora eu vou pra terceira que eu prometi, né? Que eu iria com a terceira aí. Se eu perdi alguma mensagem, por favor, manda de novo. Peraí, é bugado a noite. Vamos de contagem. Iniciando a contagem regressiva. Servidor América do Sul, show principal. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Bora. Nome bonito, ué. Que nome bonito, mano. Meu xará. Olha aí. Nunca imaginei que eu ia ter um xará na live. Oi, Indra. Como vai? Na paz? O Shadow, se for refrescos, tem um comandinho que você recupera. Você vai digitar exclamação, transferir e digitar o seu nick antigo. Exclamação, transferir e o seu nick antigo. É, ou rename, igual a Mari mandou. Melhor ainda. É, Dr. Boy, obrigado pelo follow. Uma boa noite, Deus te abençoe, beleza? Boa, Indra. Aqui na live tem bastante jogadores de PS4, inclusive. Qualquer pessoa pode jogar comigo, XV, desde que seja pelo PC. Qualquer um. Transferir e a Trox. Transferir e a Trox foi o melhor, Peralbo. Vai no rename mesmo, que a Mari passou é melhor. Pode, Dr. Boy. Vamos jogar sim. Eu aqui, eu jogo com a comunidade. A gente joga no América do Sul, o show principal e faço contagem. Já deixa preparadinho. Lembrando que tem que ser no PC, hein? Se for de console, ainda não tem o crossplay. A gente não consegue cair junto. O PC não vai cair junto. Tá certo, Peralbo, mas foi engraçado, mano. Eu achei engraçado. Ah, mano. Não sou bom pra ficar me amassando, não. Bora. Já que não quer deixar eu passar por ali. Ixi. Deu pra voar, não? É, esse chapolinho aqui tá meio gordinho, hein? Vou tentar só mais uma. Aí. Ah! Ah, quando eu consigo voar... Beleza. O que que eu vou, não? Dá nada, não. Não contávam com minhas túcias. Aí. Consegui fazer uma coisa que eu queria fazer muito aqui em lá. Aqui. Vamos lá, Lucas. Ah, essa pode ir pro Fall Guys Brasil, hein? Ó. Olha o chapolinho. Siga-me os bons. Bora. Vamos se não dá ruim aqui, hein? Pelo amor de Deus. Oi, Guilherme. Boa noite. Tudo na paz? Alô, Fall Guys Brasil. Bora lá, Vitinho. Já te vi, hein? Tô te vendo agora. Tamo quase perto. Graças a Deus, Guilherme. Tudo certinho também. Melhora agora. Você chegou. Fechou, Epic. Bora. Epic também gosta de ficar mudando de skin, né, Epic? É fácil, Mario. É fácil. Não é difícil, não. Depois eu posso até gravar um... Uma gif lá, mostrando como é que é. Ou se quiser perguntar pra ele também, ele ajuda muito. O Atrox aqui, ó. Vamos lá, Atrox. Decore isso aí, Atrox. Pelo amor de Deus. Eu já não decorei nenhuma, pra falar a verdade. Eu fiquei com medo. Da última vez que eu fiz esse game, o Atrox deu ruim. Acho que ele esqueceu. Vamos lá, hein? Melancia. Melancia, cereja. Melancia e cereja. Laranja e banana. Melancia, cereja. Laranja e banana. Melancia, cereja. Laranja e banana. Sigam-me os bons. Ai! Parece que eu caio. É maçanga. Ixi, calma. Melancia, laranja. Melancia, laranja, cereja. Melancia, laranja, cereja. Melancia, laranja, cereja. Melancia, laranja, cereja. E uma uva aqui. Melancia... Ah! Opa! Aqui! Melancia, laranja, cereja. Não! Bom, tava com minhas tuces. Oi, Renata! Boa noite! Tudo na paz, Renata? Jogando a Chapolin, ó. Essa aqui foi a... A escolha do Dr. GQ. Inclusive ganhei uma já. Na primeira. Aí como eu falei, ah, como é homenagem ao Chapolin, a gente vai às três. E essa, infelizmente, é a terceira. Eu vi lá o Epic. Tava me segurando lá. Que bacana, Freak. Sério mesmo? Olha só. Por isso que é legal, mano, ter esses canais de highlights, né? É muito bom. Ajuda demais. Eu ganhei duas hoje, ô, Kramer. Eu ganhei duas hoje e ganhei uma ontem à noite, jogando na live lá do Joverball. E aí, Cristiano! Boa noite! Não, mano, é muito azar, né? Ah, voltou lá no começo do mapa, velho. Não é possível. Aí é muita sabotagem mesmo. Nossa, mas não deu um checkpoint, mano. Beleza, jogo. Se passar aqui... É pra aqueles que acreditam em milagres. Eu acho difícil, sinceramente, conseguir classificar. Mas eu não vou desistir fácil, não. A telinha aqui é guerreiro. Talvez isso aqui possa ter ajudado. Bora, tá maluco. E aí, tripulante? Beleza? Nada, Renata. É, pra fazer com emoção. Se eu uso hack? Não, Kramer. Eu tenho uma conta da Steam. Vou até te mostrar aqui na tela, ó. Olha só a minha conta. Eu tenho uma conta na Steam. Doze anos de serviço. Tô com quase 1.800 jogos. Limpinha. Você acha que eu tenho coragem de usar hack? Nunca. E aí, Felipe Gamer? Falo com você, meu amigo. Uma boa noite. Tudo na paz? Dog, hein? Tudo beleza aí contigo? Graças a Deus, Felipe Gamer. Melhora agora que você chegou, meu amigo. Como é que passou a semana? Só no Fall Guys? Também acho. Eu gostava. Tem um zarrar que não confia na sua habilidade, né? E também não pensa no próximo. Porque se você pensa no próximo, você não vai querer tirar vantagem de uma pessoa que tá jogando limpo. Segundo a teoria do Atrox, quando cai esse mapa, não cai saltos espetaculares de final. É isso aí, doguinho. Tem que descansar, hein? E vir um pouquinho de Fall Guys também. E se der, eu jogar também. Eu tenho, na verdade, XV. A linha é GG, mas eu não uso mais ela, não. Mas eu tenho. Tem coisas lá que não tem que eu fiz aqui no Twitch. Comecei lá. Esse é muito fácil mesmo, né? Não, Eric. Tá maluco. É, o pessoal usava hacker até no... Nossa, no Amangue. Nossa, aí... Não consigo nem imaginar o Kramer. Nossa, mano. Como é que é usar hacker no Amangue? Não dá nem ideia. Como é que é isso, rapaz? Não consigo nem conceber. Não consigo desconfiar de que aqui é uma espécie de complô de sabotagem. Muita sabotagem. Ah, esse mapa não é tão legal como era antigamente, né? Antigamente era gostoso. Você podia pular de boa. Hoje não dá mais pra eu jogar tranquilo. Puxa lá, ó. Sobra pouco espaço. É basicamente... É basicamente uma disputa por andar, né? Agora que pra mim deu muito ruim. Não, cai no chão invisível. Ok. Vamos lá estragar isso aqui, então. Não. Meu Deus. Chapolin, Chapolin. Não. Não acredito que eu fechei ele da live. GG. Não acredito, é porque que eu te fechei, meu amigo. Você me perdoa. Não era a intenção. Mas GG, mesmo assim... Saiu mais uma. Boa, Vitinho. Boa, Palominha. Boa, Renata. Mari. Epic Neves. O Shadow. Freak. Nossa. Ô, doutor. Essa skin sua aqui. Trouxe duas coroas. Gostei dela. Resgate mais vezes. Não contavam com suas truças, né? XV, Gustavo, Leal, a Giovana, a Perinha, Natan. E agora a gente vai ter que voltar pra nossa principal, né? Até alguém resgatar. Uma outra. É uma pena. Mas são as regras. Bora. Boa, Naty Amicard. Vamos de contagem? Iniciando com... Contagem regressiva. Servidor América do Sul. Show principal. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Bora. Tá indo nessa, Peralba. Muito obrigado pela companhia. Boa noite. Exatamente, Eric. Exatamente. Mas o legal é isso, mano. O legal é ser difícil de usar. Porque quando usa fica um momento especial. Eu tenho certeza que o doutor Jekyll gostou muito de ver essas três partidas. Ainda mais trazendo duas coroas, né, doutor? Foi especial até pra mim. Danada, Kramer. Nossa, eu esqueci de atualizar, né? É 1082, chat? Tá todo mundo esquecendo hoje também, ó. Esqueci de colocar. Ou coloquei. Não coloquei não, né? Faz parte do jogo, né? É, porque... É, uma coisa que acontece muito aqui na live é... Quando cai final, infelizmente, não tem muito o que fazer. Quando é esses de fechar. Oi, Cauê! Na paz. Pode, Gustavo. Bora jogar. Acabei de fazer a contagem. Era só apertar aí no time que a gente cai junto. Ah, não. Ah, você fala... Ah, sim. Ô, Perinha. A ideia era colocar todas. Só que aí eu descobri que tem um limite. É... No sesgate. São 50. Então eu vou mudar isso nas férias. Eu vou criar uma que você pode escolher. Eu vou deixar umas que eu gosto. Que eu... Que eu acho que vai ser bacana deixar. E aí, as outras eu coloco. É, escolha a sua skin. Aí você pode falar do jeito que você quiser. Desde que eu tenha. Não tem problema não. Igual o Dr. Gekyll fez. Ele pediu pra me montar o chapulinho. Mas ele foi muito bem. Ele falou a cor, a padronagem. Explicou bem direitinho. Montei rapidinho. Não acredito. Não. Cai bem no buraco, velho. Impressionante. Da hora. Tô ruim, mano. Pra acertar esse Big Itus. Normalmente não. Já fui melhor. Ah, vai sair. O Gustavo. Pra Xbox, né? No meio do ano. É por conta da exclusividade da Sony. A Sony comprou. Que a gente acredita um ano, né? De exclusividade. Por isso que só saiu pra PS4. E ele deixa usar o do Xbox. Porque é no Windows, né? Que joga. Aí no Windows. Basicamente o controle do Xbox. Joga quase tudo. Nossa, Samuel. Mas aí será que era hack ou era o cara que pegou um glitch? Sério, Perinha? Ah, eu gostei, mano. Da tela azul. A cor. Fiz a cabeça de bola da hora também, né? Não mudou muita coisa não. Só ficou um pouquinho mais escuro, eu achei. Nossa. Pra que isso, velho? Ah, então aí pode ser. Mas geralmente é uma partida só. Que dura. Ô, Samuel. Pelo que eu pesquisei. Que eles falaram, né? O próprio pessoal do Fall Guys. É uma partida só. Que dura. E aí geralmente eles dão aquele Ghost Ban, né? Ele cria uma partida só de hack. Aí fica hack contra hack. Os caras também, de dia. Valeu, viu, Lucas? Valeu aí pela companhia. Uma boa noite. Sábado. Das nove às uma, hein? É, faz parte, né, Gustavo? Eu também não curto não, mas... É o mercado. Mas vai sair agora. Tá... Falta dois meses. Tá quase lá. Aí a gente vai possivelmente poder jogar junto. É, eu acho que é a expectativa de todos, né? Ô, meu patrocinador, meu parceiro. É agora que eu vou pagar. Esse é o... Ah, esse é o round 2. É perigoso. Calma, tá aqui pra trás. Sim, Gustavo. Sim, Gustavo. Sim, Gustavo. Vai fazer. Eles prometeram. Só não falaram cundo, mas vão fazer. É normal, Kramer. É que nem pra todas aparece o comercial. Seria bom se aparecesse, mas não tem uma cota. Que é isso, Perinha. Vem jogar aqui enquanto eu estiver fazendo live, mano. A gente vai se apoiando aí. Final de semana, se der, eu acho muito difícil. Mas se der, a gente faz um modo squad também, ajuda. Então, XV, o comercial geralmente, quando eu aperto o botãozinho, quando alguém resgata, é automático. Mas aí nem sempre vai passar pra todos. Ou, às vezes, nem vai passar. Tem uma... Tipo assim, tem uma cota, tem um limite. É tudo configurado pela própria Twitch. Mas, geralmente, um ou outro vai passar. Ele vai escolher alguém aí. Não sei qual que é a lógica que ele usa, mas ele vai pegar alguém e vai passar o comercial. Ah, é. Ô, Perinha, é o que eu vivo, mano. Você com a escola e eu com o trabalho, mano. Hoje, talvez, você entenda um pouco melhor. Quando eu falo que eu tenho que fechar a live às 10, que eu não posso estender muito. É, a vida não é fácil não. Você ainda é novo, mano. Você ainda tem muita energia. Perinha, já tá velho, já. Lucas. Muito obrigado, Lucas Hawks, pelo follow. Meus abençoe. Uma boa noite. Ah, muito obrigado, viu, Gustavo. É nóis isso. Aqui é a tranquilidade sempre. Sempre. Ah, o Lucas dá essa sensação mesmo. Mas eu tenho várias. Eu tenho várias dessas iguais. Eu tenho umas que é mais escura. A outra, você vai perceber que o botão aqui é marrom. Tem outra que não é dessa. Ela já é a mais aberta. Não é tão formal. Mas é tipo desenho animado, né? É meu uniforme. É o uniforme da live. Mas eu troco, troco, lavo. Essa aqui, inclusive, tá novinha. Eu tô com umas três ali no guarda-roupa. Um dia eu vou tirar uma foto delas. E vou postar no Instagram, mano. Eu tenho um em 70. 70 é alto. Acho que não, ô Lucas. E você? Ui! Não! Pega essa aí pra lá. Bora, 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 bora. Foca nela. Pega pra frente. Ali! Isso foi muito bom ter acontecido. A outra, a outra, a outra. Vai, time, não desiste, não. Confia. Cadê a outra? Vai, vai, vai. Vai, vira isso aqui. Confia. Confia, time. Confia. Confia. Vai. Ah! Vai, vai, vai. Aqui, ó. Vai. 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 Meu Deus. Vai, time. Vai na misericórdia. Vamos. Vai. Ó. Tabela ali. Vai. Nossa, que partida. Meu Deus do céu. Rapaz. Que partida que foi essa. Eu gostei do time, mano. A gente ainda estava com a FK. Misericórdia. Gigi demais. Que partida, mi team. É isso aí, mano. Não pode desistir, não. Vai que dá. A gente estava tomando um couro. E mapa novo. Final. Mapa novo. Você está pelo celular, Cristiano? Se for, tenta fechar o aplicativo e abre ele de novo. Que partida, Angélex. Nossa, essa deu emoção, hein. Nada, Perinha. Você ajudou, mano. Vocês que me carregaram. Você ajudou, gente. Replay! Obrigado pelo follow. Boa noite. Tudo beleza? Deus abençoe. Nossa, mano. Duro que esse aqui... Eu vou ficar triste, porque ou eu vou ser fechado, ou eu vou ter que fechar alguém. E pode ser da live. Né, Vitinho? Né, Perinha? Cadê o Perinha? Vixe, Perinha. Já ripou, mano? Meu amigo. Gameplay exótica, hein, Perinha? Ih, Perinha. Fazendo as jogadas exóticas. Passando pra live. Ih, Perinha. É agora, hein? Qual que vai ser o melhor lugar pra ficar? Eu vou tentar fechar aqui, pra ser bem sincero. Só que o rapazinho aqui também já quer me fechar, né? Hum, tá interessante aqui, ó. Tentar fechar aqui. Pessoal, vamos ver. Essa aqui é a ilha, ó. Dá um jeito de ir pra lá também. Isso. Não, porque você veio pra cá? GG Ufa Boa chat Mais uma pra nós GG demais Boa Vitinho Boa Vanzel Boa Tiaim Boa Mari Palominha Samuel GG mano Boa Cauê Gustavo Eric Port Eric Portes Guilherme Nossa Mari Olha só A gente tá na nossa Quarta coroa Com uma hora e meia De live Hoje tá um fire mesmo hein Tô Tô Com sorte Eu acho que é você que tá torcendo Forte pra mim E essa energia tá chegando Continua assim hein GG demais 1083 Vamos lá Boa Boa Doutor Boa Tati Mello Obrigado aí pelo título Caio Boa Caio Jogou muito mano Não Fala aí Foi o melhor time mano Do basquete Foi o melhor time Time que não entregou Pra derrota A gente tava perdendo Feio mano Foi bonito demais Essa partida Boa demais Boa Nath Mcard Cauê Beleza mano Vai lá Até as 10 eu tô aqui hein Vamos lá chat Vamos de contagem Pois é Mas hoje Acontece umas coisas Que não dá pra explicar né Eu realmente tô bem cansado Mas hoje tá Tá sendo bom Então vamos continuar Iniciando contagem regressiva Servidor América Do Soul Show Principal 5 4 3 2 1 Bora Boa Vamos é Ok 7 dias Já foi pra mostrar O seu valor Vou ver aqui Perinha Pra você Oi Cristiano Obrigado Cristiano Pelo seu Prime Game Fico feliz Que deu certo Aí o seu Prime Que honra Receber ele Muito obrigado Você não faz ideia O quanto isso é importante O quanto me ajuda A manter aqui a live Que Deus o abençoe imensamente Chat Aquela chuva de love Cristiano Muito obrigado Um beijo Bem gostoso No seu coração Vamos pagar esse aluguel Cristiano Ó Nem que fosse no velório Vai pagando aluguel já Vai pagando esse aluguel Cristiano Muito grato Viu Inclusive Você já vai estar Nessa roleta maravilhosa Valendo um vampire É no valor de 149,90 reais Boa sorte Pra você Mais uma vez Muito obrigado Fiquei muito contente Mesmo de receber O seu Prime Viu É uma honra Pra mim Um beijo Bem gostoso No seu coração Cristiano Você é demais Perinha Já vou ver lá Opa Cristiano Estarei por aqui Você não tem ideia O quanto É valioso O seu Prime Pra mim Ajuda muito 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 mesmo De todos Que deixam o Prime O Sub Eu fico muito honrado E eu acho que o Joberval Tá na minha partida Eu acho que eu vi o Joberval Achei o Joberval Vamos Vamos Debug Se eu ganhar Só vai pra você Hein Cristiano Ah Só pegar o Checkpoint Né Tiaguinho Já Ah Fui imitar o Tiaguinho Vai só mais uma Hein Senão a gente não passa Nossa Imagina se a gente Toma ban Por conta disso É muita mancada Né Mas acho que não Isso aqui na verdade Mais te prejudica Do que Ajuda Isso aqui é mais Pra gerar entretenimento Mesmo Todo mundo tenta pular Que não conhece E olha aí Supahut Chegou na hora Que eu tô bugando Não conta pra ninguém Supahut Obrigado Obrigado viu Pelo seu gank Maravilhoso Eu te desejo Uma excelente Quinta-feira Quem está chegando aí Do gank Supahut Seja bem-vindo Seja bem-vinda Pra quem não me conhece Eu sou o Telinha Eu faço live Aqui na Twitch Desde agosto De 2017 Atualmente Só jogando Falgás Junto com essa Comunidade Maravilhosa E quem quiser Participar Pare em contagem Muito obrigado Pelo follow A Glabow Deus abençoe você Fica à vontade Uma ótima Quinta-feira Supahut Conta pra mim O que você estava jogando Como é que foi a live Tudo na paz Obrigado viu Beijo Bem gostoso No seu coração Nossa Cristiano Aí você foi sabotada Faz parte Às vezes O que vai chegar Vai vir melhor E esse aí Como já deu problema Foi até bom Que vai que dá problema Lá na frente Então Mais um pouquinho Mais uma semaninha Vai dar tudo certo Salve Agla Tudo beleza Não vai contar não Beleza Mas que barbaridade Supah Tava jogando low Boa O joguinho que vicia Falar a verdade É o meu monitor Inclusive ele tá aqui Do lado Vanzel Eu vou levar pra assistência Ainda Quero ter ele Que isso Agla Você que é Tá dando certo Eu tô te falando O amor É o principal Pra fazer a live E olha aí A sua comunidade Chegando aí É bicha demais É o famoso Joguinho que vicia Exatamente E é tipo Não sei se é igual Fall Guys Vai vicia Exatamente Aqui Eu acho que eu vou arriscar No meio Eu já tô mais ou menos Aqui no rumo Não sou muito fã De vir aqui pelo meio Mas nesse caso Em especial Tem que ir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, minha Jujubinha decidiu dar um Daiane dos Santos bem ali. Combinado hein Gustavo, Sonic Amarelo é você. Boa Shadow, bora lá hein. Salve Gabriel, tudo beleza? Nada suparrote, ali foi, é sorte, sorte de principiante. Não, pior que hoje eu tô meio sortudo mesmo. Nossa Perinha, é agora. Eu vou olhar, tinha esquecido mano, me perdoa. Não, pode ficar tranquilo Perinha. Pode ficar tranquilo não. Só vai acontecer pra quem tava usando. Não, não tem como. E se for assim aí a gente, vamos pegar ali o que você escreveu. Se for assim aí eu vou chamar você pra jogar comigo. Eu não tô falando que você vai fazer isso né. Mas imagina, aí vai só pra, aí prejudica todos né. Pode ficar tranquilinho, pode dormir em paz. A Daiane dos Santos faz umas acrobacias no ar, o Eric. Você não viu que o meu agiobinha fez umas acrobacias meio maluca lá? Ah, as frutas vem me atrapalhar usar o Big Hit. É sempre assim. Não foi tão bom, mas também não foi tão ruim. . Ah, é o suficiente. Ah, é o suficiente. Hum, sei, Saddam. Será? Talvez, ou não Ah Eu demorei a chegar na mensagem, né Era que foi mal Não acredito Vanzel Eu vejo o Joberbal te chamando de Vanzel E eu chamo você de Vanzel Fica o certo Não, Renato Aquele curto-se-curto é mó difícil mesmo Eu dei muita sorte Ah, que isso, Feirinha Tamo junto, meu amigo Pode ficar tranquilo Sabe que aqui você é sempre muito bem-vindo A casa live aqui é sua, meu amigo A gente gosta muito de você, mano De você e das suas gameplays exóticas Com todo respeito Você sabe que quando eu falo exótico é um elogio, né E aí, Joberbal? Ah, é Olha o Joberbal aqui É ele mesmo Não, meu Deus Quase infartei Desculpa, chat Se eu te assustei Meu Deus Meu Deus Quase que eu tive um piripaque aqui agora Rapaz, meu coração até doeu agora Misericórdia, velho Que susto, velho Que eu tomei Falgaz é bom demais É muita emoção Ai, ai, ai É emoção até demais, né Vou com o coração mandar Então você vai ser sempre o vanzel aqui pra mim Vanzel Bora lá, freak Vamos lá, hein Já estamos quase indo pra próxima Ainda bem, Fernandinha Me desculpa mesmo Foi muito espontâneo Vou ter que ver se meu plano cobre isso XV, muito obrigado, viu É, faz muito bem regular o sono Foca nas aulas Queria muito que você continuasse Mas tenho o dever de te chamando Boa noite Durma bem Até a próxima E ai, pivanite Boa noite Beleza? Oi, sou o limpinho Tudo na paz E ai, Roberto Tudo tranquilo, Roberto? É... Com o seu Ô, Cristiano Deve ter ido pra 71 Talvez semana que vem Eu entro de férias Ai eu vou fazer um contador Tudo certinho Ai a gente precisa chegar no 100 Pra poder liberar mais um emote Mas tamo quase Vou aproveitar pra fazer muita live Nas férias Pra ver se a gente consegue Bater essa meta É, Thiaguinho Desculpa, meu amigo Ah, jogar esse mapa com amigo Dá muita dor no coração, mano Você tem que fechar Não adianta? Você tem que fechar Você é fechado Não tem muito o que fazer Infelizmente Ah lá, não tem muito o que fazer Não Não Único lugar que eu tava Tranquilo pra ir Não deu Vixe, rapaz Aqui vai ser triste Não Foi mais esperto que eu Eu dormi agora Chate, perdão Ó Esse aqui é o Jobberval Ah, não deu Vou olhar aqui, Cristiano Agora pra você O GG Pra quem ganhou Ó Cristiano Com o seu de hoje Você acabou de mandar agora há pouco Foi para 72 Pautam 28 28 A gente libera mais um emote Mas ainda vou trabalhar muito Pra gente chegar neles Chat, vamos lá de contagem Iniciando a contagem regressiva Servidor América do Sul Show principal Cinco Quatro Três Dois Um Bora Bora lá, Igon Master Salvamos, meu amigo Simbora Mais uma partida Não Não Tem problema nenhum Perinha O problema é se você Usa Se você não usa Zero problema Você pode ficar tranquilo É Mateus Obrigado Mateus Pelo seu follow Uma boa noite Deus te abençoe Tudo na paz Vamos lá Tchau 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 Assim que é bom Mateus Seja muito bem vindo Você gosta de jogar Falgaz Também Bora lá Freak Ventiladores gigantes No primeiro mapa Isso é legal Ô Vinicius Amo a sua companhia Aqui meu amigo Uma honra Receber seu comentário Assim positivo Motiva bastante Ah mas que culpa você tem Operinha Nenhuma Entendeu Mas conseguiu jogar muito Não teve tipo Uma detecção rápida Nossa Minha física Tá muito maluca Vai Freak Ganha a disputa Leva pra casa Ai Vamos gritar O buguei Aconteceu comigo Calma chat Vamos concentrar Esse mato aqui Não pode Ochilar não Nossa O jacaré Foi Foi pra Disney Ali Vamos gritar 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 Ah, não deu Vocês já sabem, né? O que eu vou tentar fazer Dá tempo Ficou curto Vou tentar mais uma Valeu, Samuel, pelo look Ajuda demais, meu amigo Eu acredito que ainda dá pra tentar mais uma Bora lá Ah, quase Mais um cadinho Eu acho que... Nossa, não dá tempo de fazer mais uma O tempo tá acabando Melhor não arriscar, não Vamos na tranquilidade mesmo Quase, mano É que ali a barriguinha tava Um pouquinho inchada Comeu muita feijoada Ou muito doce, né? Aí deu ruim Olha só, vai acabar os três minutos desse mapa Com praticamente nove Espaço, né? Para se classificarem O pessoal ainda tem muita dificuldade nesse mapa Ainda bem que foi trinta e cinco, né? Se fosse trinta, medo de vir um... Um mapa da maldição Que é terrível aquele mapa Eu vi, eu vi lá, Gustavo Boa Bora, Igor Oi, Felipe Boa noite Tudo beleza? Nossa, a pista diz que tava com saudade Fazia tempo que eu não vi esse mapa Pra ser bem sincero Né, Perinha? Bem... Salve, Lequim Aí Salve, Lequim Como é que vai, meu amigo? Trinta e dois, o Guilherme Não é do segundo tempo, não Trinta e dois Não, ainda não, Guilherme Bora lá, hein, Freak Tem só mais uma... Tinha mais uma vaga Nó, telinha O Atrox Eu vi mesmo lá Quase, mano E... MHN Obrigado pelo follow Uma boa noite Deus te abençoe Tudo beleza? Você é... É novo no Fall Guys? É muito bom MHN Esse jogo é maravilhoso Muito bom mesmo Recomendo De Todo meu coração É... Manu E Kaique Obrigado pelo follow Uma boa noite Deus te abençoe Tudo beleza? E aí, Rad? Boa noite, Rad Tudo na paz? Ah, que isso, Perinha? Esse aqui é o Galã, Perinha Esse mapa é bom Esse mapa é bom, Igor Também gosto dele Tem que tomar muito cuidado Porque esse mapa Ele é meio traiçoeiro, né? Perigoso Perigoso Ah lá Tá vendo? O tanto que eu fui arrastado Ai Quase que dá muito ruim Olha aí Olha aí O meu parceiro Marcelo Smith Mais 30 segundos É pra já, meu amigo Vamos lá, Freak Freak Que ganhou na última live, hein? Uma aqui com a gente Au Calma Essa parte é perigosíssima Vou esperar um pouquinho Ah, vocês foram por baixo? Inteligentes Mandaram bem Boa Ai, meu Deus do céu Ai, a arte Olha a arte Acontecendo Deu ruim ali pra mim Deu ruim Olha o Bernaca aí Chegando Boa noite, Bernaca Como é que vai, meu amigo? Tudo na paz E aí, volante Tudo beleza? Bora jogar junto Vamos lá Eu acredito Ah, vai vir aquele futebolzinho, hein, Igor? Eu acho que vai vir aquele futebolzinho maravilhoso Pra perder a amizade Quer ver? Ainda pode ser mapa com quatro, né? Três times com quatro Bem provável também Hum? Corrida da esquiva? Ok Vai passar sete Perigoso Perigoso Isso aqui Sendo bem sincero E aí, Gabriel Romão Beleza? Mari te passou aí O que que seria O VIP Basicamente é O distintivo Do diamante Poucos tem Num canal, né? Geralmente E também não é afetado Pelo modo lento E etc É um cargo Especial Aqui Graças a Deus Gabriel Tudo na paz Agora é final Certeza, mano E ó Nova Finalmente Como é que vai a labirintite do chat? Tá em dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Ai, desculpa. Ai. Eu atrapalhei o Atrox. Desculpa. Eu te atrapalhei, Atrox. Não acredito, mano. Ai, eu acabei atrapalhando ele, mano. Não acredito. Foi mal, Atrox. Não foi a minha intenção. GG para o Igor Master. Nossa, Igor. Nossa, Igor. GG, mano. Dava pra gente ter ido mais, mano. Tava muito bom. Eu dei um peixinho no Atrox sem querer, mano. Não acredito. Eu acho que eu já fiz, o máximo que eu já fiz foi 4 minutos e 23 segundos. Ainda não. Ainda não. Faltou mais 37 segundos, né? Mas quase. Tava muito pequeno, mano. Tava pior que isso aqui. Não sei nem como é que a gente conseguiu. E aí, MenColok? Como é que vai? Tudo na paz? Bora uma horinha. Vamos lá. Vamos fazer contagem. As quatro horas ficam mais tristes. Bora. Iniciando contagem regressiva. Servidor América do Sul. Show principal. 5, 4, 3, 2, 1. Bora. O Eric, pior que é, mano. Porque eu tô esquecendo de tirar. Mas era um mês. Olha só. Tem uns aqui que eu esqueci de tirar. Depois eu vou ver isso com calma. Nada, Vernaca. São os seus olhos e a sua generosidade, meu amigo. JV A Silva. Obrigado pelo seu fórum. Boa noite. Deus te abençoe. Tudo beleza? Você já fez 4,53, o Igor? Boa, mano. Nossa, deve... Tava sim o negócio. Dá nem pra olhar. O dos subs é no final do mês, Guilherme? E... O dos Tictis quando bater mil. Tem. Perinha. Sábado e domingo. Das nove às uma. Ô, Vernaca. Não sei se eu já te mostrei o bug desse mapa. Eu já te mostrei. Se eu não te mostrei, eu vou te mostrar de novo. Vai. Pra quem não viu. Não tente fazer isso em casa. Não é isso aqui não, tá, chat? Não é isso aqui ainda não. A hora que chegar a hora eu aviso. Bruna Fratoni. Boa noite, Bruna. Tudo na paz? Bora lá, ó. Tá chegando. Tá chegando. Você vai ver agora, Vernaca. Saca só essa, ó. Não conta pra ninguém, hein. Ah, foi até bom ter caído. Pra vocês virem que realmente não é fácil. Tem um caminho certinho pra você pisar. Ah lá, já tem um aqui. Não mais. Nara, obrigado pelo follow, Nara. Uma boa noite. Deus te abençoe. Tudo beleza? Bora. Agora tem que correr. Ah, não acredito, mano. Eu vou embora por aqui mesmo. Senão vai dar ruim. Se já não deu ruim, né? Não, ainda tá safe. O criasco é safe. Saudade de você aqui, Bruna. Uma alegria de receber uma ótima quinta-feira. Eu comprei ele, o Roberto, no meu controle, há uns 4 ou 5 anos atrás. Eu não lembro se foi na Kabum. Foi na Kabum. Paguei 299 ou 199. Uma coisa assim. Vamos lá, hein, Renata. Vamos ganhar essa, hein? Boa troca. Isso aí é cheiro de que vai vir coroa. Pode, Bernaca. Fica à vontade. Esse glitch aí não dá nada, não. A gente, inclusive, manda até pros devs esses bugs que a gente encontra. Eles corrigem fácil. Tinha um que eles corrigiram recente, que eu conseguia ficar voando naquela de pegar as caudas, né? Acertava o bigitos no time certo. Você ficava lá no ar. Aí eu mandei o clipe e passou uma semana e eles arrumaram. Mas é muito gente boa. Luzapelt, obrigado pelo follow. Boa noite, Deus te abençoe. Tudo beleza? Conheço, mamê do Stunk. Conheço, Eric. É boa, Jim. Fez um x-infarto aí pra nós. Oi, Gui. Obrigado pelo follow. Uma boa noite. Deus te abençoe tudo na paz, Gui. Ó a Renata aqui. Vamos lá, Renata. Socorre, menina. Ana Júlia. Obrigado, Ana Júlia, pelo follow. Uma boa noite. Deus te abençoe. Tudo na paz. Marsupial. Marsupial. Obrigado pelo follow, Marsupial. Uma boa noite. Deus te abençoe. Tudo na paz. Não, ainda não. Eu vou jogar amanhã. A hora que eu chegar do serviço. Hoje eu vou fazer o show principal. Amanhã eu vou testar ele. Salve, Silva. Tudo na paz. Ó, 32, mano. Vai ser um mapa de time metade. Eu chuto. 18 pra cada lado. Não, que 18, tévinha. 32? 16. Olha o meu ping. 139, mano. Eu tô muito sabotado nesse jogo ultimamente. Nossa, 450? Tá caro. Então eu paguei 299. Não foi promoção, não. Naquela época o dólar tava mais em conta, ô, Roberto. Não acredito, Fer. Ai, a sabotagem, né, mano? Ah, eu conheço, Gustavo. Party Animals. Apesar que eu prefiro o Fall Guys, pra ser sincero. Aquele estilo lá. Sei lá. Eu joguei um. Eu esqueci o nome dele. Tem um antes dele. É... Eu não vou lembrar agora. Gang Beats. Lembrei. Lembra muito Party Animals. Gang Beats. Eu não fico muito assim, não. A jogabilidade é meio esquisita, mano. Eu perdi mais o Fall Guys, pra ser sincero, nesse estilo. Mas eu dei várias risadas, com certeza. Divertido. Ó, vamos fazer uma brincadeira aqui. Dá uma voltinha, a volta olímpica, e torce pra não ripar. Tem que ter muita coragem pra fazer isso. Eu quero ver você fazer um dia isso. Nesse aqui tem muitos. Faz a voltinha olímpica e passa. Ah, Mini Pets. Obrigado pelo feedback. Será que é... A Operadora, ou realmente é o servidor do Fall Guys? Aqui eu uso a NET, né? Agora é claro. Nunca tive esse problema, pra ser honesto. Opa. É mesmo, Operinha? Vamos dar nova geração? Então, da hora. Pode ser interessante. Preciso jogar. Nossa, o Metroid ainda existe, mano? E aí, Metroid? Beleza? Quantos anos eu não te vejo, rapaz. Quem é vivo sempre aparece, né, mano? Não, também não é tanto, assim, quantos anos, né? Mas faz um tempinho já, né? Acho que a última vez que eu te vi foi quando eu ainda jogava single player. Bora, Trox. Vamos passar. Vai lá. Boa. Igual o Mestre dos... Exatamente, Metroid. Igual o Mestre dos Magos. Exatamente. Exatamente. Ah, muito obrigado, Silva. Muito gentil da sua parte. Espero que você fique aqui mais tempo comigo. 12. 13? Da hora. Não vai ser mapa de time. Passe em falso. Não, passe em falso é a final. É na ponta dos pés. Nossa, que delícia, hein, Renata. Sobrou não? Salve, Gui. Ih, passe em falso. É, espero não cair e prejudicar o Atrox, né? Já ziquei ele na anterior. Que legal ver os caras dançando. Se eu cair com vocês, qualquer um, fica o convite pra dança. Não aceito, Din. Obrigado pelos seus beats. Se eu te ver, a gente vai passar junto dançando. Desculpa, Renata. Me perdoa. Nossa, é muito ruim jogar quando tem amigo. Nossa, olha o lado de lá. Que delícia que tava. Só que não deu. Tá boa. REMA 해�麗. alebangelo. REMA ear europei. Também tem um barco azul. Vamos ver. Vamos ver... 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 Não! Não! Meu Deus! O que foi essa patinada? Deu ruim. Ah, deu muito ruim. Deu muito ruim. Você viu aquela patinada, rapaz? Vai lá, Atrox. Ganha essa, meu amigo. É sua, garoto. É sua! Pode ficar tranquilo, mano. Será que eu ziquei o Atrox? Será que eu ziquei o Atrox? Não é possível? Não! O que aconteceu, Atrox? Foi minha zica? Fala que não foi isso. Não, eu já ripei o Atrox. Vou perder um amigo hoje. Eu já ziquei ele no mapa passado que eu dei um peixinho. Não há mais para o Net que eu dei um peixinho e levei ele. Agora, nessa aqui era dele, mano. E eu ziquei. Vou falar em nada. Segui nem perto do chão da frente, mas contou que eu toquei. Ah! O micro-ondas está ligado. Aí deu ruim, Atrox. 3, 4, 3, 2, 1. Bora! O que é isso que ele falou, Renato? Eu não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Ah! É, matemática aí é complicado, né? E em dia agora... Saquei! Na verdade, eu perguntei para ajudar o chat que eu não tinha entendido, mas eu tinha entendido, sim. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Essa outra é mais difícil. Essa outra é mais difícil que essa foi fácil. É porque eu sou amigo do chat, né? Então eu perguntei para vocês explicarem, né? Para ajudar aí, né? É isso aí. Lá do banheiro, até a primeira mensagem ali que ele mandou eu vi que estava errada. Eu falei, não. Sim, faz de conta. Faz de conta, né, Mari? Porque, né, eu sei que às vezes tem alguém que não entendeu e ficou com vergonha de perguntar, então eu fiz a boa. Viu o tweet do Atrox que postei no chat aqui, telinha? Estava... Não vi. Não vi, Perinha. Manda para nós. É isso aí, Renata, ó. Para você. Cadê? Exatamente. Exatamente, Renata. Ai, meu Deus. Se fala, guys, vou te falar. É o Jim. Uma doma mais fácil, mais difícil. Essa estava muito fácil. É isso aí, Renata. Então, eu estava conversando, Mencolok, com o Soko ontem sobre isso, mas não caiu não. Depois eu vou te mostrar uns gráficos. Valeu, intenção. KKK. Boadinha. É isso aí. Eu fui tentar te abraçar, dançar, né? Só para você entender, Mencolok, a média antes da quarta temporada era de 3 a 5 mil jogadores simultâneos. Hoje, com a quarta temporada, está na média de 8 a 13 mil. Ele basicamente chegou a quase triplicar. É que a gente não tem muito acesso a isso, mas tem um site que mostra. Mas é só a sensação. É só a sensação. Nossa, tem que resgatar aí, doutor. Bora. Cadê? 15k de churros. Vou baixar, vou baixar. Não, mas com certeza, Mari. Mandou muito bem. Eu confesso, a gente não tem de denado. É a sua irmãzinha, Renata. Não brava não. Só tem que torcer para ela não ser do mal, tem que ser do bem. E aí, Salah. Como é que vai, Salah? Agora de tudo na paz? Boa noite. Salve. Ixi. Dormi. Eu não vou nem tentar o bug, porque é o segundo round. Perigoso. Essa eu vou direto. Cabe uma jujubinha gordinha. Bora. Bons estudos, Gabriel. Um beijo no seu coração, meu amigo. Tudo de bom. Tudo na paz, Salah Gord. Graças a Deus. E se divertindo com essa delícia de falgais. Eu ia ficar naquele invisível lá, Gabriel. Aquele caminho que entre aspas corta, né? Mas é mais lento. Ixi, tem dois Atrox. Deixa eu ver isso aqui. Ó, Renata. Ó lá, ó. Tem dois Atrox, duas Renata. Os Atrox se entenderam bem, ó lá, ó. Fizeram amizade. Ah, que bonitinho. Se entenderam, tocaram piano ali junto. É bom ter os irmãos e as irmãs. Ah, é do chat? Será que é o... Ah, é o Vinícius. Boa, Vinícius. Tava bonitinho, mano. Aí, Perinha. Eu até dei a call, mano. Eu até dei a call. Eu não vou tentar o bug porque esse é o segundo round. É perigoso. Bora lá, hein, Samuel. Confia no telinha. Confia no telinha, Perinha. E aí E aí E aí Bora, Perinha. Tá pra tá aqui com a gente, ó lá. Quer fazer gameplay exótica lá? Esse mapa é gostoso. Esse mapa é legal. Podia ter uma versão dele diferente, né? Assim, com a mesma mecânica, só que diferente o cenário. Não sei. Mas é da hora. Bem na mira. É, esse aqui é perigoso. Esse aqui, o filho chora e a mãe não vê. Foi pra dizer que foi uma... Gameplay exótica porque ninguém faz. Diferenciada, Operinha. Ah lá, ó. Mano. Esse mapa quer me derrubar. Já percebi. A porca, ela fez a questão. Ela sai de lá pra cá e ela foi de cá pra lá. É uma porca exótica. Nossa, é o The Vitor. Tinha que ser. Achei. Tá fazendo canetinha, é? Olha lá, mano. Achei uma infiltrada aqui. Tô vendo que tá mandando caretinha lá. É ele mesmo. Tinha que ser, mano. Quando eu chegar perto e mandar caretinha, é ele. Segura o The Vitor, chat. Segura. Nossa! Não volta. Volta aqui, The Vitor. Meu, mano. Quase que eu saboto ele. Quase. O meu parceiro aí, Marcelo Smith, é agora que eu vou passar. Foi muito boa, The Vitor. Começou agora, né? se eu só perceber agora, não é possível, mano. Tô vendo ali alguém fazendo caretinha. Começa, desconfiado, que aqui é uma espécie de complô de sabotagem. É, Vinícius. Céu de Vitor sabotando. Sem querer querendo, Perinha. Sem querer querendo. Exatamente. Bora lá, hein, Samuel. Weird Strict Wolf, bora. Boa sorte aí, hein, pra nós. Ah, graças a Deus aqui, The Vitor. Só alegria, mano, nesse Fall Guys aqui. Fica à vontade, bora lá. Falei que era o The Vitor. Conheça as caretinhas de longe. Haha! Fala lá! Afaixo do novo! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala aí! Fala lá! Tosse do novo! Boa sorte. Esse bot, ele é meio preconceituoso, Perinha. De vez em quando ele não dá os comandos mesmo, mano. Não é só com você não, fica tranquilo. Ou é preguiçoso também, né? Como assim, Perinha? Desigualdade social. Eu acho que ele fez uma referência ao Chaves, Zuffer. É, aqui tá muito bom. Todo mundo vai vir pra cá. Olha o Vitinho, tá lá na outra ponta. Com a sua galinha dourada, não, amarelada. Vixe! Ô, Power Ranger. Nossa, Atrox! Meu amigo! Quase que o Atrox me levou pro Damani. Olha isso aqui, velho. Não. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom! Eu sabia que isso não era bom. Uma fileira com muita jujuba não dá muito certo, não. Ah! O Weird ali é o irmão do Atrox. Agora que eu entendi. Olha lá, Mari. É que eu acho que ele trocou o Nick. Aí... Nossa! 14 e meio. Não tá seguindo o telinha. Que feio, hein, Mari? Olha aí. Pegamos, pegamos no pulo. Olha aí. Você é a vergonha da confeição! Bora! É... Vamos lá, chat. Vamos de contagem. Vamos lá. Iniciando o contagem regressiva. O servidor América do Sul. O show principal. 5 4 3 2 1 Bora! Bom apetite, Vitinho. Valeuzão, mano. Pela gameplay. Vamos na tranquilidade. Vamos lá, LucasFurt. Bora jogar, mano. Boneco. Simpático. Bonitão. Ah! Ah! Pois é, hein? Você quer um boneco, meu amigo? Tudo na paz? Calma, calma. Não prendemos cânico, David. Ó! E agora? Quem poderá me defender? Sim! Obrigado pela companhia. Uma ótima quinta-feira. Vamos lá, Lucas. Se bora, meu amigo. Vamos lá, Lucas. Se bora, meu amigo. Eu comi banana com mel antes de começar a live. Eu almocei, tomei um açaí à tarde e comi banana com mel antes de começar a live. Mas dificilmente eu vou jantar. Eu vou dormir. Já ficou tarde. Ah! Não, David. Fica aí, mano. Bora jogar. Salvar e poder ir embora se ganhar a coroa. Essa aí é bom demais, né, Roberto? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí a física dessas paredes aqui ela faz umas coisas muito doida E aí E aí E aí e boa noite tudo beleza Caldo de cana com açaí nunca nem vi Palominha mas fiquei curioso deve ser top hein mas a diabetes ataca na hora né se você não tem vai ter açaí com caldo de cana com açaí E aí 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 e aqui ó me lancei cereja porque se alguém empurrar a gente não cai E aí E aí e aqui mesmo velho E aí E aí Uva, maçanga, banana cereja. Uva, maçanga, banana cereja. Aqui. Agora eu vou tentar decorar só duas frutas, ó. As que aparecem menos. Cereja é uma. E laranja é outra. Cereja. E laranja. Vamos ver se vai funcionar. Boa. Tá vendo? Funcionou. Decorei só duas. Nossa, fez a festa. Festa. O que você achou, Palominha? Ficou muito doce? Acho que vai dar mapa de time agora, hein? Aí deu ruim, hein, Lucas? Tive até me seguindo, mano. Eu decorei só duas frutas, rapaz. Não. Mas o açaí que você... É que depende do açaí. Aqui onde eu moro é um açaí temperado que deixa ele doce. Você consegue comer ele, assim, temperado, né? Aí eles colocam, por exemplo, Nutella, leitininho, amendoim, casquinhas. Enfim, é uma explosão de açúcar. É muito bom. Aí tem outras regiões, estados, que comem ele salgado. Que é ele original, né? Mas aqui a gente come ele como doce, temperado. Vende que nem água. Toda esquina tem um açaí aqui. É muito bom. Tem um lugar que eu gosto de comer muito, lá no centro. A partir de onde eu trabalho na imobiliária. É, o estilo deles é tipo um McDonald's de açaí. A construção do estabelecimento, bem legal. Eles fazem rapidinho. Nossa, é muito top. Aí vem açaí. Aqueles amendoim que joga no sundae. E coloca aquelas casquinhas. Igual do McDonald's, a casquinha. Nossa, é combinação perfeita. Perfeita. Eu moro no interior de São Paulo. Ah, era você, Gustavo. Eu vi lá, mano. Boa. Tamo junto, Gustavo. Aí, ô, Roberto. É açaí é desse jeito mesmo. Num doce. Onde é, Vitor? Mano, deu um clipe disso aí. Tadinho, mano. View de moderador. View. View um monte de coisa. Ixi, quem que é esse 14 meses aqui? Para esses lugares, geralmente eu compro um frango do clube. Tempero mando para ela. Ela e Conor. Ah. Calma aí. Eu não entendi. Foi nada. Só vou ter que ler com calma. Não, 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 não. Tinha que ter pulado para a direita, time. Nossa, que vacilo. Vai, 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 vai. Vai, aí, GG, boa. Ah, ele é açaí. Agora que eu entendi. Ele fez uma piada, uma charada, um trocadilho com o açaí. Ó, para esses lugares, geralmente ele compra um frango cru, limpa, tempera e manda para ele açaí. Entendeu? Olha, final nova. Aí, friki, bem melhor, não é? Ou não? Não, 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 não. Dá um dividir na ilha aqui, hein? Estão dividindo a ilha. Ainda não dá para saber qual que é o melhor lugar. Só não vou ficar muito nas extremidades para não sofrer. Se eu já fechar de cara. Ah, o cara pulou ainda, mano. É, eu não devia ter feito isso. Mas se eu tivesse ficado nessa ilha que eu ia ficar, eu ia perder. Ou não. Porque o cara também deve ter feito arte. Nossa, que vacilo que eu cometi agora, hein? Ah, você também judia, né, Odevitor? Tadinho, mano. Só o Anark mesmo. Olha aí, Adri. Boa noite, Adri, minha amiga. Como é que vai? Tudo na paz? Bom, eu acho que finalmente o Atrox, não sei, vai ter a sua primeira vitória aqui na live. Ei, Atrox. Aí você judia. Ah, deu ruim. Boa. GG. Aí, Atrox. Ufa, não perdi uma amiga agora. E aí, coleguinha? Boa noite, tudo na paz? Hoje estamos com quatro, o Had. No começo estava um fire, agora o sol não está batendo. Mas bora lá, não sai daqui enquanto não ganha mais dez. Brincadeira. E o Odevitor resgatou aí o Celebre Jazz. É agora, Odevitor. Bora de Celebre Jazz. É agora que vocês vão ver, chat, o Celebre Jazz. Essa skin é demais, mano. Tá aí. Bora lá. Bora lá, The Odevitor. Chat, vamos de contagem? Iniciando a contagem regressiva. Servidor América do Sul, show principal. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Bora. É o Atrox, Gustavo. É o nick dele. O que ganhou agora foi o Atrox. Não foi o Atrox. Eu vi o nick dele. Tá me bugando, Gustavo. Eu uso o Xbox One, Vinícius. Esse aqui, ó. Esse controle ali que é maravilhoso, mano. Funcionou muito bem pra mim. É, o Atrox. Buguei aqui agora, velho. Tava vendo o Nick. Tem um delay mental. Tem um delay mental. Tipo assim. Vixe, olha aí, ó. Vixe, olha aí, ó. The Vitor, 25 de outubro de 2017. Eu comecei em agosto. É, bem isso mesmo. Foi bem na época do campeonato, né, The Vitor? Basicamente. Eu comecei em agosto. Bora. Já comeu, Vitinho. Tomou sopa aí. Foi rápido. Vou te ensinar uma técnica nova aqui, The Vitor. Essa dá pra fazer. Não é agora. Daqui a pouco. Foi dessa parte aqui, ó. Ops. Tá mordinho. Vou tá lá. Aqui, aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deu ruim pra mim também. Bora. Pega o checkpoint lá, The Vitor. Rapaz, não vai ripar aqui, hein. Vou tentar só mais uma. Ah, não. Não, vai mais uma. Dá tempo. Não, agora não dá mais, não. Agora... Tô bugado, chat. Vai dar ruim. Não, telinha. Dá pra certo. Agora aqui. Vambora. Eu acho que eu vou ripar. E brincando com o The Vitor, ó. E é só na misericórdia agora pra passar. Dá muita sorte aqui. A gente foi pegar o mesmo. Ai, ai, ai. Mas o The Vitor que dá, hein. Vixi. Eliminado. Desmaiado ainda. Olha aí, olha aí. O The Vitor. Ah, não seja palhaço. Não, vai. Essa não valeu. Vamos lá de novo, chat. Não, e pior que eu fui eliminado. Você viu que ainda abriu até o... O negocinho do checkpoint que passou, mano. Mas valeu, valeu, entretenimento. Valeu, entretenimento. Bora lá, The Vitor. Essa skin aqui é DLC, palominha. Ó, pra quem não caiu junto, agora é a chance, hein. Não, agora vamos cair junto. Vamos lá, fazer a contagem. Bora lá. Iniciando contagem regressiva. Servidor América do Sul, show principal. Cinco, quatro, três, dois, um. Bora. O palpite fica pra essa, né, Mario? Olha aí o dano do trabalho. Vamos lá. Foi, foi, foi pra gerar entretenimento, né? Conteúdo extra. Opa, do The Vitor. Começa a desconfiar de que aqui é uma espécie de complô de sabotagem. Que exato, Mario. É um script. Tudo aqui é contrato, né? É... Tem um contrato exclusivo com a MediaTonic. Esse, ó, na live desse dia, faz isso. A gente vai aproveitar o seu clipe lá. Meu Deus. Mas foi bom, foi bom. Valeu. Contrato o Xirion, The Vitor. Ah! A verdade mesmo, é porque aí ia cair o gelo fino, afinal. Aí, entrando nesse lobby de agora, vai ser outra final. É piruta pra cometer um erro desse. Pior que tá mesmo. Tá piruta. Ah, não, Vitinho. Tem problema ou não? Na próxima, a gente cai junto. Confia na calma. Uma dúvida. O nick de sua mod é a Mari Lurk. Será que é uma abreviação de Mari Meli Lúcia Rodrigues Clark? Vixe. Será que é Mari? Responde aí pra nós. Obrigado pelos bits, o Jim. E aí, Torzinho. Boa noite. Tudo na paz? E graças a Deus, tudo bem. Dia de terça e quinta? Eu faço das sete às nove. Aí, sábado e domingo é de manhã cedo. É, não tem como ser manhã tarde, né? De manhã. Não, não tem como ser manhã cedo. Sim. Ele deu pra recuperar. Hoje já rendeu, Diego. Hoje já rendeu, Diego. Hoje foi bom, mano. Hoje a gente aproveitou bastante. Basicamente, no começo da live pra ganhar as coroas e agora é só pra fazer meme, né? Não, mas pera que vai ter mais ainda. O Dê Vitor, eu vou deixar o senhor Madruga te responder. Porra! Meu Deus do céu. É, fazer meme também, né? O Diego. Hoje foram quatro já, Silva. Vamos ver se a gente pega mais uma aqui agora. Ah, bom. Boa, Dê Vitor. Então, ó. Ah, não seja palhaço. Ai, ai, ai. Olha o perigo chegando. Boa, Dê Vitor. Oi, Thiago. Boa noite. Estou bem. Graças a Deus. E você? Como é que vai? É que eu acredito, ô Mari. E, ó. L... O Lúcia é do Lurk, né? L... R... K... Calma. Mari... Lurk. Ah, é. É isso mesmo. Mas e o R? Ah, agora que eu vi. L... R... Nossa, eu tô bugadaço. K... Entendi. É isso mesmo. Mari Lurk. Entendeu, Mari? Eu acho que é isso. Pode sair só quando ganhar, Dê Vitor. Buguei. Não, infelizmente não. Mas vai sair uma aí, Dê Vitor. Não! Ele dá uma escorregada ali. Ah, olha lá. Eu acho que é o ventinho do... Do Big Itos. É muito difícil ficar ali quietinho. Tá vendo que ele vai escorregando? Colocaram sabão. Eu vou tentar mais uma. Olha nessa câmera. Ixi, mano. A telinha tá perdidão. Nossa. Não! Não! Aí deu ruim. Ai, deu ruim. Nossa. Aí eu vacilei demais. Meu Deus. Aí deu ruim. Não vou falar em nada. Olha aí, ó. Outra vez, Dê Vitor. Copa do Dê Vitor, chat. Vai lá, Dê Vitor. Agora ganha... Ah, não, mano. Você não fez nenhum favor de passar também. Também não texto comentários mais não, Mari. Vamos torcer pro Jim. Vai lá, Jim. Só a chance de brilhar. Aí. Boa, mencoloque. Gigi. Mó. Os dois patetas tá hoje, hein, Dê Vitor. É o Wesley. Muito obrigado pelo follow. Uma boa noite pra você. Deixa eu te abençoar e tudo beleza. Vai lá, Jim. Essa é sua. Ó. Ó. Vai, 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 vai. Gigi. Final. Se não for... Final. Vai pra... Algum de futebol. Vou tentar fazer bonito, mas é grande a pressão. Nada. Se chegou na final, já tá... Já foi mais bonito que nós aqui, que nem passou. Só vai. Só pega essa coroa. Verdade, Samuel. Tá sendo até bom. Tá caindo muito gelo fino também. Bora lá, Freaks. Vai fazer a saída. Essa é muito fácil mesmo. Essa é a saída mais difícil. Fácil nada, Ice. Essa aqui é complicada. É uma final bem legal de se fazer. Pra ser bem sincero, eu gosto muito dela. Já foi melhor, né? Porque hoje o pessoal sempre vai eliminando os exágenos. Mas é bom. Não deixou de ser bom. Guilherme! Muito obrigado pelo seu follow. Boa noite. Deus te abençoe, Guilherme. Qual que foi a final que vocês fizeram aí, mencoloque? Você ganhou. Ó, já tá no antepenúltimo piso. Toma muito cuidado agora. Aproxima é o amarelo, depois eu a azul. E tem alguém lá embaixo, ó. Não sei... É, tem gente fazendo... Ah, toma muito cuidado quem for cair lá no azul, hein? Ah, ele caiu. Eu acho que ele caiu. O que tava lá no azul. Mas ele fez um estrago. Ele fez um estrago enorme lá. Pelo pouco que eu estou vendo aqui na câmera do Jim. Ah lá, inclusive um acabou de cair, ó. No estrago que foi feito. Estragou bem ali no meio. Eu acredito que vai, meu devitor. Deve dar pra chegar, se bubiar. É bem isso, Angelux. O mapa tá basicamente isso. Oh, e as suas palavras também me acalmam, Ice. Muito obrigado. Boa noite, Niquinho. Tudo na paz, mano? Ó, o Vitinho tá lá no Dino Fino. Nenhuma novidade, né, Vitinho? Toma muito cuidado com o meio. Ups. Agora é hora de estrategia. Ó. Hum. Ok. Não foi ruim isso. Não. Tem que torcer pros caras não... É, vai. Vamos ver o que vai acontecer. Difícil falar. Vamos dar só uma olhada aqui em cima, ó. Esse aqui, ele tá com essa visão de jogo. Então, às vezes, ele vai pensar em pegar aquela ilha. Agora vai ser interessante. Vamos ver o que isso aqui vai fazer. Ah, ele vai fechar. Ele vai te fechar! Ele vai te fechar. Ele te fechou. Já era. Não! Tem que ganhar agora. Tem que ganhar. Ele jogou muito. Nossa, véi. Que partida é essa? Ah! Emocionou! Nossa! A partida tava linda demais, chat! Que coisa linda de se ver. O Jim jogou muito. Jogou muito. Mas muito mesmo. Merecia total. Mas o... O astronauta também jogou, né? É, GG. De qualquer forma, eu vou mandar um GG assim. Meus dois mereceram. E aí, John Walkie! Boa noite! Tudo na paz, John Walkie? Jogou muito, não. A partida foi maravilhosa. Tá maluco? Tava mandando... Você viu, Atrox? Que partida, mano. Foi muito top. E até bugado, de emoção. Chat, vamos lá. Saideira. Iniciando a contagem regressiva. Servidor América do Sul. Show principal. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Bora. Foi bonito de ver. Foi muito bonito, Jim. Parabéns. Tá jogando muito. E os palpites começaram. Vamos lá. Apostem em tudo aí que vocês acham que pode dar bom. Que esse vai ser o último palpite também de hoje. Qual que foi a pergunta? Se vai ter sufoco gelado. Não vou nessa? Ah, tranquilo, Lucas. Ganha essa, então. Foi top. Foi top. E usei técnicas aprendidas aqui. Muito obrigado por isso. Alguém chama um cardiologista. GG, viu, Jim? Parabéns. É, você gerou uma final muito bonita mesmo. Jogou demais, mano. Eu até desacreditei ali na hora que o... A astronauta te fechou, mas foi muito bonito. Muito bonito. E vamos chamar o cardiologista. Até pra mim também. Nossa, eu lembro, Mari. Eu só vi você caindo, né? Acho que foi nessa final mesmo também. Você só foi caindo. Eu falei, não... Não, Vitinho. Aí tá te sabotando hoje, hein? Já que nas lives de sábado e domingo você cai direto, mano, comigo. Não sei o que vai acontecer hoje. Hoje o jogo não quer. Mas guarda pra sábado, hein? Sábado não vai encher que leva a leste. Eu ainda tô ruim na minha técnica. Tive que ter dado peixinhos. Agora não! Meu Deus! Ahahahahahah! Bora, 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 bora. Bora lá, Silva. Pior que eu tô com muito sono. Não vou mentir, não. Se for, vai ser na misericórdia. Opa, Cauê! Passou o endereço aí pra nós. Adoro esse mapa, mano. Anês e malucos. Eu acho que é um dos melhores mapas... Como é que fala? Diurno... Da quarta temporada. Sério, Lucas? Olha aí, mano. Tá curtindo demais? A Silva, terça e quinta, das sete às dez. Sábado e domingo, das nove da manhã à uma da tarde. Quatro lives por semana, que ainda, infelizmente, não é minha profissão. Então, eu tenho que trabalhar das oito às cinco e meia na imobiliária de segunda a sexta. Felizmente, não, né? Felizmente, porque eu trabalho lá, o serviço realmente é muito bom. Felizmente, pra stream, né? Que ainda não virou uma profissão. Mas acredito que um dia, continuando aí, pode virar. Felizmente, eu tenho que trabalhar com a minha imobiliária de segunda a sexta. Ixi! Foi arrebatado. Pior, Lucas, que eu tiro a qualidade, mano. Jogo multiplayer, geralmente eu deixo tudo nos gráficos ruins. Porque, sei lá, eu acho que faz diferença. Mas é bonitão, Fall Guys, né? Fala aí. Aqui no meu tá tudo ruim. E mesmo assim, já é bonito. Eu vou arrumar, Mari. Eu tenho que arrumar muita coisa, tá? Tá uso, Mari. O tempo tá uso, mas eu vou arrumar. Eu vou oficializar, depois das férias, esse sábado e domingo aí. Nossa, não tinha nem domingo. Olha esse telinha. Eu tava fazendo só três lives e já colocou mais uma e mais tempo. Hum. Não sossego. Sério? Aqui na minha câmera, você, tipo, tava paradão. Odin. Tava parado e do nada sumiu. Muda muito, né? A forma que cada um vê na tela. É muito diferente. Eu vou te mostrar, Mari. É facinho. Você não vai nem acreditar de tão fácil que é. Vamos ver se eu gravo um vídeo lá pra você. Te mostrando. Pra mim é fácil, mas não tem tempo. Esse que é o problema. É terça e quinta, das sete às dez. Sábado e domingo, das nove à uma da tarde, do Victor. Se eu desafiei em passar anéis malucos sem pular. Anéis malucos? Eu não lembro qual é o nome do mapa. Anéis malucos? É o... É o do Ski. Nossa, escalada... Pensei que não tinha mais escalada suja. Ixi! Que isso? Já tá hackeado já o menino. Olha lá, Mari. Meu Deus. Chama a Marreta. Obrigado, The Victor. Deus te abençoe, mano. Primeira vez aqui também, Atrox. E olha que eu já tô indo pra minha... Eu já fui três horas e quinze de live, mano. Primeira escalada suja. Esse mapa aqui tá... Extinto do Fall Guys? Não é possível? Ah, eu vou ensinar uma coisa pra vocês, ó. Vou tentar. Vou tentar. É muito difícil. Mas vamos tentar. Você é nova, The Victor. Saca só. É muito difícil. Ó. É aqui. Agora, ó. Hahaha! Deu certo! De primeira, mano. Não conta pra ninguém, hein. Segredo nosso. E aí, Chapolin! Como é que vai? Tudo beleza? É muito difícil fazer o Cauê. É e não é. Tem que acertar o pixel certinho ali. O pessoal descobriu isso no... Naquele modo do Scala da Suja, né? É sempre com emoção, né, doutor? Ih, rapaz! Deu ruim ali. Sempre com emoção. Melhor agora, Chapolin, que você chegou. Vai, 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 não. Não, não sabota ela, não. É a fase nova, né, Neves? É o da... Não, pera. Ah, entendi agora. É o do cilindro. Da hora. Posso fazer esse desafio, sim. É verdade. Agora que eu caio a fecha. É agora, Chapolin. É agora. Ó. Primeira vez. Depois de três horas, mano. Vamos lá, hein? Essa chance de ganhar é muito alta. Se ninguém segurar. Adial. Obrigado pelo follow. Uma boa noite. Deus te abençoe, beleza? Vamos para a Arda, Victor. 149,90 esse mês. Nem lembrava que tinha mais essa final. É verdade, Jujubinha? É verdade, Jujubinha? Meu Deus. Não tem muita Jujuba. Ah, o cabelo... O cabelo pesou ali, rapaz. Não tinha como não. Cai daquele jeito. Você viu? Foi o peso do cabelo. Foi o peso do cabelo. Não acredito. Começa a desconfiar de que aqui é uma espécie de complô de sabotagem. O Cristiano dormiu. A Jujuba foi dormir. Ah, o que que é isso? Todo mundo da live foi? É, Epic. Falam nada. Nossa, hoje sabotou todo mundo aqui da live. Eu não sei se esses dois são da live. Mas acho que já tá acabando, ó. Hoje foi bravo, hein, do Vitor. Valeu pela gameplay, mano. Tudo bom pra você. Ah lá, o Stream Elements aí. Esse Stream Elements é perigoso. Não acredito. Isso quando não cai é moderação também, né? Ainda tá com o coração acelerado, Dinho? Eu imagino. Eu sei como é que é. Também fica assim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.